E o Play 5? Vocês tem? Comprou? Tem um PC, é bem melhor Caguei o Play 5 Não tem jogo? Pois é, são os mesmos do... É, pode mandar o Play 5 Se mandar, talvez mude minha ideia Mas eu vou esperar... Não é que eu não vou comprar Mas eu vou esperar sair a nossa segunda versão dele É sempre assim, né? É, vou esperar uns bagunhacinhos, tá ligado? Essa que tá agora deve queimar a placa Não tô desesperado, não, tô tranquilo Não, quem comprou no lançamento do Play 5 Tá fora da casa, né? Na cabeça, não tá bem na cabeça Ou trabalha com isso Ou... Sim, mas um cara normal que se endividou Pra comprar o Play 5 É, até tá puto, que loucura Até porque eu... A grande graça do Play 5 nesse momento E pelo que eu vi, que eu joguei um pouquinho É... O controle dele é muito foda, tá ligado? O controle dele tem umas respostas táteis muito foda Por exemplo, você tá jogando... Tem um joguinho lá que você pega uma metralhadora Aí quando você vai apertar o gatilho É como se fosse um gatilho de uma arma mesmo Ele vem assim, frouxo Aí fica duro Aí você tem que fazer força pra ele dar o tiro, tá ligado? Entendi É... Quando você tá andando nas coisas Ele vibra dependendo em qual superfície você tá pisando Depende, parece que de fato muda, tá ligado? Você anda na areia é completamente diferente Pra puxar a corda do arco e flecha é a mesma coisa, tá ligado? Só que... Tem várias paradinhas assim, é maneiro Mas eu fico pensando se todo mundo vai ter paciência pra fazer código pro controle Toda vez, todo jogo, tá ligado? Porque... Vai, graficamente, cara Não tem muita diferença E eu prefiro o PC É, eu vi os gráficos que tá bem... Tá igual, né? É, eu não sei se tem muito pra onde ir ainda É, dizem que o que trava o avanço dos computadores é a indústria dos consoles, né? Porque os consoles não querem que o PC avance tanto nos gráficos e tal Não é, na verdade, que trava os PCs Ele trava os jogos As indústrias não podem fazer um jogo com gráfico muito pica Porque tem que rodar nos consoles Não pode só fazer pro endgame do PC Exato Mas é culpa também da realidade, né? Você vai fazer um jogo pra ser acessível em mais máquinas possíveis Até se não existisse consoles Os caras iam fazer jogos mais acessíveis Se só existisse PC É, tanto que o maior fenômeno do ano passado foi o Free Fire, né? É, acho que não dá pra pôr essa conta nos consoles, não Não, é que eu ouvi algum papo assim Não, não, mas os caras falam isso, eu tô ligado Eu já ouvi falar também os caras falando isso Faz sentido até É, mas eu acho que de qualquer jeito O produto, o jogo, ele tem que ser muito acessível pra render hoje em dia Então sempre vai ser, os jogos mais jogados, eles sempre vão ter um gráfico Que a maioria dos aparelhos possam rodar, não sei E mesmo que tivesse só o computador, não seria todo mundo que teria um computador Ia ser mesmo o dilema do console, né? Ia ser mesmo o dilema É, esse é o meu ponto Esse é o ponto E aí E aí E aí